E aí pessoal, beleza? Começando agora mais um videozinho no canal SCG 1804 pra vocês que chegarem agora no canal. Sejam muito bem-vindos hoje, rapaziada. Vocês viram aí no vídeo passado, alguns vídeos atrás, não sei que vídeo que foi. A minha CRF 230 acabou em embreagem, rapaziada. E eu queria vir e ver a trilha, né? Veio a galera subir no morro, ver alguns pontos da trilha. Mas como eu não tinha como vir de CRF, porque a minha moto não arranca, não faz nada. A embreagem morreu, entendeu? Aí o que eu vim? Peguei a X-Port, vim da roça pra cá, onde que é a trilha, bem pertinho. Então eu vou esperar a galera chegar aqui já pra gente conferir. Aquele rolezão de moto tá ligado daquele jeito. Então, só esperar a galera chegar aqui. A X-Port tá aqui, ó. Toda suja de poeira, mano. Só tá o anata, só o pó. Então é isso aí, esperar a galera chegar aqui. Hoje eu tô de carro, não tô de moto não. Então vamos conferir os melhores momentos da trilha. Demorou? Tamo junto demais, rapaziada. Espera a galera chegar. E aí? E aí? Que galera chegar ali, ó. Ô, eu vou mandar a volta na trilha primeiro e depois nós vamos lá no morro. Você vai fazer essa trilha aqui? Não, não. Fazendo a do borde ali, dar a volta e nós vamos sair lá em baixo. Vamos voltando aqui. Ah, você não vai fazer a trilha do Steel Ewell, não? A da pele aqui, não. Então eu vou lá direto pro morro, então. Eu de carro e os caras de moto. Tô com vontade de andar, viu, mano? Dani Lynch, Willi. Gravei um vídeo naquela TTR ali. 250, 250, TTR, 230. Tá vindo uma galera aí, ó. Ó a galera aí, ó. Nein, tá vindo uma galera. T�. Tá vindo uma. T�. Entraquia ch polishedas. Vou voltar de andar e não posso Quando você está sem moto, você vai nos melhores lugares da trilha E fica vendo a galera Subir Estou aqui, mano A X-Port está lá embaixo Estou aqui a pé Não sei nem onde que sai Estou caçando um morro novo da Semig Que abriu aqui Vamos chegar lá no morro da Semig Vou achar ele aqui, pera aí Acho que aqui é a subidinha do bode É Então esse morro da Semig É, pera lá Vou descer aqui e vou Cortar esse mato aqui Olha o poste da Semig Ali onde que está Ali, olha Onde que eu estou Estou perdido aqui no trem Estou chegando Aqui não, Madri Olha o autor do morro aí Salve aí Ué, já abriram aqui Que isso E aí, moço Você que é o autor aí do morro aí O que você tem a dizer do morro aí Bruto, juro, galera Vai lá no pé Do lado que você vai Como é que chama lá o morro aí, primo? Semig Vamos lá, galera Confira o morro da Semig e do primo Vamos ver quem vai pagar a conta de energia hoje É, ué Vamos, Rui Vamos, Rui Vamos ver a galera aqui subindo Pode Bora Bora Pode Olha o morrinho da Semig aí, galera Morrinho é bruto demais Tem que filmar lá de cima O sol tá contra Morrinho da Semig Ô, mano Se liga o morro Se morro é bruto Ele O tio Euro da Terra abriu Caiu E aí, Jão Não, não Olha o morro onde termina, galera Obrigado Por isso o nome de Semig Proposta aí Mano, tô cansado demais Morrinho, vai, vai, vai Onde tá a galera? Onde que começa o morro? Galera pequenininha lá embaixo Ficar mais ali no meio Que dá pra pegar Mais um ângulo da hora Se eu ficar lá de baixo Mano aqui de cima Vai pegar com outro sol Não vai ver nada Se liga a altura dessa trilha Olha o morro O lequinho tá aqui em cima Chegando aqui agora Aí, ó Onde que é que o poste tá? Se liga É que o poste lá Só tá o vulto preto, ó A hora que o cara sobe Não filma não Mas eu vou colocar o trecho aí Pra vocês na GoPro Gravou não? Ah, você é doido demais, viado Oi? É que gravou, hein? Mano, vim correndo pro morro Vamos ver a galera subindo aqui Hoje tô só de espectador E o lequinho aqui Tamo junto Tamo junto Ô, tio, mano Tô colando Que merda Ô, cacete Você para de celerar Que ela bota com o like E aí, mas vai assim na frente É, mão colar Tô luto o tempo todo Você tá tirando a mão? É, mão colada mesmo É até pra tirar Você não pode tirar a mão Nem pra pensar Você não pode tirar a mão nem pra pensar Galera, esse morro é bruto demais, mano Onde que pega lá? Quase, quase Foi quase, faltou mão Quase A altura que tá aqui, mano Pra vocês terem noção O morro começa ali, ó Tem até gente ali, assim, ó Ali, ó Atrás da árvore, ó Tem gente O Danilinho vai subir agora E vamos ver aí O que vai suceder Deixa eu te ajudar aí Tem alguém pesado Ele descontrolou aqui em cima Ele descontrolou aqui Ele errou Filma, 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 filma Morrendo é sem mig aqui, viu Vem, tio, ele Ele é perigoso Fica na contenção Fica na contenção Hoje foi pouca galera Que tentou o morro da Semiga E agora eu tô pegando a Export aqui Tô indo pra outro morro É... Chegamos um pouco aqui mais pra frente Filmando só morro, né, galera É o que vocês gostam? Vamos filmar o que vocês gostam Vamos partir lá pro outro morro agora Acho que o morro da Siriemma e o Bola de Fogo Esses dois morro aí Vamos partir pra lá Bora Olha os caras aí, os caras aí, os caras aí Os caras aí Os caras aí Vocês vão pra onde? Vai lá pra onde? Vocês vão lá pro Siriemma? Tá pra não passar no Siriemma Demorou Então eu vou chegando O morro da Siriemma O morro da Siriemma O sol tacou a trava-deada O morro da Siriemma Acontece, acontece Acontece Galera, a galera fica pedindo aí, ó Rapaziada, a galera fica pedindo trilha com atoleiro Aqui que na região que tem, ó Aqui nesse lugar aqui, ó Só que como é época de seca É só poeira, ó Tá vendo? Vocês viram o estado da Export lá, mano Então é só poeira E... Tamo junto demais Espera a galera subir Hoje eu tô só de espectador Morou? Tamo junto E aí, pessoal Beleza? Tio, a roda não Você tá doido? Tá vendo? 250 preparado, hein? Nossa senhora! Meu Deus! Tentador, vontade de andar Misericórdia! Tentador, vontade de andar Errou! 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 Fala, tio! Tá na ponta mão, não? Não, velho! Muito bom! Não, não, não. Ah, o bicho é tentado, viu? O bicho é tentado. Danilinho, Danilinho. Danilinho, Danilinho. Danilinho, Danilinho. Danilinho, Danilinho. Danilinho, Danilinho. Só está ele aqui? Danilinho, Danilinho. Danilinho. Danilinho, 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 Danilinho. um like, sem vocês, eu não sou nada, mano então, valeu demais, todo mundo deixa o like, tamo junto, vale a nós fui! Fui!